Ai ai, hoje eu vou pro acampamento Vou pegar aqui as cormidas Ai ai, vamos Nelson Eu adoro essa arvilha que eu moro O acampamento ficava por aqui Olá, senhor village Ai, não precisava ter me batido Nenhum village jamais conseguiu fazer isso Por isso que eles gostam de mim Eles sempre tentam, mas não conseguem Esquerda aqui é pra fazer a fogueira Eu vou abrir aqui meu mapa Achei, olha o acampamento Corre, corre, corre Vamos mais rápido Tenho comida suficiente Eu já tinha deixado aqui tudo preparado Ai ai Vixe, ficou de noite Pra acender aqui a fogueira Pronto Eu não tô com fome Tá bom, vou comer um pouquinho Ai meu Deus Eu esqueci de pegar a cama E agora, como é que eu vou dormir Deixa eu procurar aqui na minha mochila Chega de graça Agora eu vou procurar minha cama na mochila Tá aqui E a minha foto Agora eu vou colocar aqui Pronto Ai ai É muito bom aqui acampar Eu adoro acampar Pronto Ah, nem acondicionado com a maçã Meu Deus Por quê? Eu já tinha comido Eu já tinha comido nem caso mesmo Ai ai Ai, eu não sei se eu dou na gola Tá de noite Não tem nada pra fazer Além de ficar aqui nesse foguinho gostoso Ih, pra se esquentar Porque eu já queimei meu pé, né? Hihi Vixe Vou dormir Ai Ai Bom dia O sol já nasceu Iê E agora dá tempo de brincar Peraí Eu esqueci meus brinquedos Vou voltar pra casa Ah 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 O que que era aqui? Olha o cavalinho Eu tenho maçãs Mas só que não estão boas pra eles Ah Cadê minha Obrigado.